Vamos lá! Começamos analisando o modelo que vai ser usado como guia anatômico e o outro que onde tem os preparos que o dentista enviou. Tem que olhar cuidadosamente se não tem intenção ou coisa do tipo no preparo que vai dificultar na hora de sacar as facetas. Colocamos o articulador na posição em cima de algo que não gruda na mesa. Vamos fazer uma sapata para grudar o modelo no articulador. Para fazer essa sapata usamos o silicone e manipulamos ele com a medida certa que o fabricante fala e lembrando que cada silicone tem a medida correta. Manipulamos muito bem esse silicone para que não tenha problema de distorção ou memória demais para endurecer porque já estamos fazendo com silicone para ser mais rápido nesse trabalho. Podemos fazer com gesso? Sim, mas nesse caso a gente vai dispensar o uso de auxiliares porque você vai fazer tudo isso na sua bancada. Assim trazendo maior velocidade na execução do serviço. Depois de posicionar certinho o modelo a gente testa com o articulador. Ele vai sair reto e arrumamos o modelo para ficar bem grudado no articulador. Posicionando para que ele saia de maneira reta para cima a articulação. Para depois não ter perigo de raspar o silicone na hora de sacar. Para fazer a muralha agora que tenha o formato dos dentes você vai precisar usar um outro silicone que seja de adição porque ele tem maior fidelidade. Nesse caso foi usado esse silicone da dentona que ele tem uma fluibilidade muito boa na hora que você está trabalhando com ele. A qualidade dele de copia é muito grande pois ele consegue copiar até 6 µm de qualidade. deixar do fundo que ele tenha por cima o contato. Para fazer o nosso trabalho. O使ajamos a muralha, a gente olha se a qualidade de copia está perfeita. Se não tiver nesse caso você tem que descartar esse silicone e fazer novamente. para conseguir uma lâmina bisturí 11, você faz o desgaste na muralha, para você ter a linha limite da cervical de todos os dentes e faz também uma guia das distais dos caninos e da linha média da boca que é na distal e nas distais dos centrais, qual a razão de fazer essas três guias que a gente vai fazer, porque por ser os dentes em curva, ao contrário do que são os dentes posteriores, na hora que você vai fazer o posicionamento da muralha no modelo, eles abrem em um grupo, não distorcendo a muralha, se você deixar sem esse picotado na cervical da muralha, você pode ter uma distorção na hora de você fazer as suas facetas para fazer a injeção, você dá um cuidado melhor no acabamento se está cortando, analisa se está tudo certo a cervical de todos eles, posiciona no local para ver se está chegando certinho no bordo, se está adaptando o exato do modelo, passa em lápis de cor, não pode manchar o acrílico e também o grafite vai ficar grudado no acrílico depois e vai sujar a sua injeção, passa o lápis de cor aquarelável para ver até onde vai o silicone na hora de você prensar ele, agora você testa até quanto a distância do articulador para a muralha do silicone círculo. A gente vai usar essa silicone da Reflex Lab, que ela tem uma consistência muito boa, ela é mais maleável, não deixando o modelo tão friável na hora de você fazer a manipulação. Note que é uma quantidade grande de material, você pode fazer tudo isso em dias. Eu fiz bastante material especial porque vai ser bem rápido o trabalho, já que esse é um caso que você pode fazer durante a madrugada, enfim, o auxiliar teu executando isso para você. Então você não precisa sair da sua bancada para iniciar um trabalho de qualidade. Você saca o silicone do modelo, e agora você começa a tirar o excesso de silicone de condensação, porque como foi colocado sobre o silicone de edição, o uso de manteiga de cacau, ele extravasa para os lados onde tem que ficar aparecendo, para ter espicotado na cervical. Agora com o uso de manteiga de cacau, a gente vai fazer o isolamento desse modelo. E por que manteiga de cacau? Porque ela não tem nada de incompatibilidade com a cerâmica depois. Você usa isolante, você pode agregar materiais incompatíveis com a cerâmica, causando manchamento, causando problemas. E mesmo a vaselina você pode estragar o teu trabalho depois. E a manteiga de cacau não. Você não precisa nem tratar o modelo antes de passar a manteiga de cacau. Interessante você passar uma camada grossa de início, manteiga de cacau líquida. E depois, antes de você fazer a injeção, você passar uma segunda. Vamos usar o bem cor e sisal, nesse caso, porque vamos usar uma visualização melhor, se a ocorrência de bolhas do acrílico ou não. Vamos usar uma espátula, a gente vai manipular o acrílico. Manipulação normal para fazer um provisório de mockup. o acrílico. Adicionamos o limite do auto. Vamos fazer a manipulação. passamos um jato de ar para tirar o excesso da manteiga de cacau líquida, colocamos o acrílico bem fluido dentro da muralha. E assim esperamos um tempo até ele chegar ao tom de dureza certa. Nesse caso, eu vou fazer mais rápido. A gente corta o vídeo para poder se mais acelerar. É sempre importante que extravase o material. Não tem que ter quantidade exata. E apertamos sobre o modelo. Ele vai extravasar. Você pode colocar um elástico para segurar ele. Ou simplesmente deixar em cima da bancada. Nesse caso, eu não coloquei na panela de pressão para polinizar. para mostrar exatamente o que acontece se você não colocar na panela de pressão. Eu só coloquei o papel higiênico embaixo. Embaixo para não ter perigo de sujar a bancada com o acrílico. Pode cair ali. Está bem líquido. Depois de chegar a uma fase de presa. Legal, a gente tira um excesso. E a gente nota que as bordas que a gente riscou. Estão exatamente na borda do pelicônio. O acrílico já está na posição certa. O formato certo. Pois o vídeo foi cortado. E o sistema é mais rápido. E agora a gente tira o excesso. Então o filme da clínica. Que fica. Como excesso. No provisório que a gente fez. Essa película. Por ser bem fina. Mostra que a. Lensagem que você fez. Teve bastante qualidade. Quando ela fica grossa. É certo você fazer novamente. Pois lembrando que. Essa técnica. É para. Copiar exatamente. Como ficou na boca. Quanto mais grosso esse filme. Essa película. Menos. Parecido com a boca. Vai ficar. Agora a gente saca. As facetas. Eu vou aproximar. As facetas. Da câmera. E você vai conseguir. Visualizar. Uma. Algumas micro bolhas. Dentro do acrílico. Isso ocorreu. Porque eu não levei. Na panelinha. Para injetar. Na hora da polimerização. E outras bolhas grandes. Também. Ocorridas. Também. Ocorridas. Pela falta. A pressão. Na hora da polimerização. Nem a água. Foi utilizada. Para polimerizar. Esses trabalhos. Para seccionar. As facetas. A gente usa. Um disco. Que não é diamantado. É apenas um disco. Serrilhado. Porque a gente. Não quer. Que ele desgaste. Os pontos. De contar. Ele simplesmente. Corte. Um disco. Um corte. Extra fino. Nas mesiais. Das facetas. Acelerar. Um pouco. Que isso. É repetitivo. A gente. Faz o corte. Do excesso. Utilizando. Uma diamantada. De corte. Fino. Nesse caso. Estou tirando. As rebarbas. Porque ficou. Uma bolha. Bem na cervical. Da sua faceta. Bem inteira. Tiremos. Todo o excesso. Fazemos. O teste. Das facetas. Modelo. Fazemos. O desgaste. Também. Cervicais. Que tiveram. Excesso. Agora. Usando. Resina. Foto. Nós. Fazemos. Um. Reembase. Das facetas. Uma. Resina. Foto. Que não. Contém. Cerâmica. É. Uma. Resina. Foto. É. Uma. Resina. Foto. Que não. Cerâmica. Uma. Usando. Esse. Material. Que não. Cargas. Metálica. Cerâmica. Ele. Pode ser. Usado. Para injetar. E não. Fica. Resina. Depois. Injeção. Colocamos. Na posição. Como está vendo. No vídeo. Acrescentamos. Lembrando. Que. Foi. Isolado. Com. Corpo. Quem. Excessos. Com. Uma. Espatla. De borracha. De borracha. Colimilizamos. E. Tiremos. Envertidos. O acabamento. E. Correio. Com. Borracha. Do. Correio. De borracha. Correio. De borracha. De borracha. Correio. De borracha. De borracha. Per. externo de todo o trabalho para você fazer uma injeção, você não precisa inserar novamente o trabalho. Nesse caso, quanto maior o tamanho da bolha, maior a quantidade de material que você tem que adicionar. Por isso, eu usei em cor incisal, porque ela é translúcida e ela deixa passar totalmente a luz na hora de fotopolimerizar as facetas. Nesse caso específico, a gente fez as facetas dos dois centrais, vou mostrar como você pode fazer para arrumar o reembase utilizando essa resina fotopolimerizável. Tiramos o excesso com uma espátula de borracha. Note que por estar passado com a manteiga de cacaua, ela nem gruda no modelo. E agora vai fotopolimerizar. Depois de polimerizado, a gente faz a secção com o disco, apenas arilhada, não pode ser um disco demontado. O que a gente quer é precisão de ponto de contato que já existia no modelo na bolha. Com muito cuidado, a gente faz esse desgaste nas proximadas. Depois de tudo pronto, colocamos todos os explosos na posição e fazemos a inclusão do trabalho. Notem que esse trabalho foi feito em apenas 18 minutos, a gente já está fazendo a inclusão. Foi cortado do vídeo apenas o tempo de 10 minutos. Então, vamos calcular por aí que em meia hora você consegue transformar o enceramento em facetas para injeção. Coisa que é muito mais rápida do que você começar todo o enceramento novamente. Copiar a anatomia original já aceita pelo paciente e pelo dentista, sendo que você faz tudo isso com uma muralha, simplesmente pensando no modelo. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Muito mais rápido. E a qualidade de cópia é muito boa. A gente utiliza uma cera para grudar quando tem falta cera no êmbolo, para ficar totalmente liso as bordas dos conectores. E como acontece sempre, cai o Spoo, cai o faceta. É uma coisa que acontece com qualquer protético. Bom, esses errinhos eu não corto no vídeo, porque para entender que nós também erramos. Tchau. 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 Tchau.